Oh, Rogério, eu não tô acreditando que eu sou sendo a repórter do SBT. Mulher, para de marmotagem, porque a gente tá sendo gravada em outra. O Silvio Santos tá vendo a gente. O quê? Vem assistindo a gente. Como? Então, empata a vergonha. Oh, Rogério, calma. Oh, a câmera. Tindereira, 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 você me dá uma coisa. Parou em Goiânia, obrigatório a chegar no buraco da tia. Aqui em Goiânia também tem, meu amor, restaurante. Você vai falar, cindereira, uh, uh, você não sabe o caranguejo que serve, viu, aqui. Maravilhoso. Ai, que delícia. Vamos ver. Oh, Rogério, quanta gente famosa, quanta celebridade. O mesmo aqui, viu, é babado. Como a história desse lugar, você poderia contar pra nós? O restaurante tá fazendo 67 anos. Meu pai foi pro casamento do irmão. Quando chegou, encontrou a irmã da noiva, que era minha mãe. Ele foi no Rio de Janeiro, pediu as contas dele. Aí, minha mãe comprou isso aqui. Aí, vendia, na época, caldinho de peixe, caldinho de camarão. Aí, o povo chegava assim, cheguei pro buraco da Maria. Aí, meu pai não gostava. Aí, atrás, tinha uma cacimba. Aí, tinha uma gia. Aí, eu falei, Maria, já sei, vou botar o nome buraco da gia. Aí, chegou os gaiatos, que sempre gostam, né? Aí, chegou pro buraco da Maria. Epa! De hoje em diante, aqui vai ser o buraco da gia. Aí, ficou esse nome. Aqui já passaram muitas pessoas, muitos políticos. Pelé, três presidentes. Olha, eu fiquei sabendo que tem um gaiamum aqui que serve. É verdade isso? Eu fiquei passada com essas coisas, vi. É sim. É o garçom. E eu vou pegar pra ali e se vir. Pegue sim, porque vai ser uma honra pra gente as duas, né? Muito obrigada pela visita. Ah, gente, que agradece. E agora, vamos conhecer mais um cantinho aqui de Goiânia. Oh, Rochelle, vamos saber a história. Hoje, essa praça fez caneca, que diz que tem um roteiro, que tem muito dinheiro, muito dinheiro. Vem, Sidereta, com a gente conhecer um pouco da história da praça. Vamos! Nós pisamos no solo sagrado de Goiânia. Goiânia é uma cidade histórica por excelência, pois o início do povoamento deste lugar está marcado como o ano de 1569. Logo, a gente está celebrando, em 2023, 454 anos de um lugar histórico. Há os registros e lendas de que exista um túnel da igreja até o Cruzeiro do Carmo e que debaixo deste cruzeiro todo em calcário, exista um tesouro, moedas e objetos em ouro e prata, inclusive o carneiro de ouro, que no passado, é importante que registremos, muitas pessoas vinham cavar em volta do Cruzeiro. E foi necessário que o governo, o poder público, colocasse o gradil para que as pessoas parassem de cavar a base do Cruzeiro. Eu estou de boca aberta. Gostei. E aí, Cinderela, a Goiânia é babada ou não é? Está babada, minha irmã. Várias coisas para a gente mostrar aqui na vila. Tem o Caboclinho União Sete Freitas, tem o Swing da Tropa, e sem dizer que tem uma trans maravilhosa, Sandro Chamega Mil, Priscila Fox e outra, né? E a vila Teixeirinha, que é babada, filho. Plaguei tudo o que eu amava, só por causa desse amor, só por causa desse amor, só por causa desse amor. Gente, quem é a mais fofoqueira da filha Teixeirinha? Você! Fofoqueira, fofoqueira. Quem é a mais barraqueira? Quem é a mais bonita? Ai, papai. Gente, aqui só tem figuras, só tem personagens, pessoas maravilhosas. Arrasou! Eu te proponho Na madrugada Você cansada Tira meu braço Meu abraço Fazer você feliz Olha, menino! Sintereira, foi um prazer Mostrar a vila Teixeirinha pra você O meu bairro! O meu bairro! Uhul! O meu bairro! A vila Teixeirinha pra você Olha, olha, olha! Olha, olha, olha!